Fala galera, beleza mano? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, eu sou o André, eu sou o Ares e no vídeo de hoje eu vou estar trazendo aqui para vocês uma forma bem simples e bastante interessante para vocês conseguirem aumentar a memória RAM do seu celular Android, tá bom? Até 3 GB a mais. Bom, para isso vamos estar utilizando o aplicativo na qual o link para download dele vai estar na descrição do vídeo, tá bom? Para vocês baixarem. Já vou estar apresentando ele para vocês, mas antes disso eu quero pedir a vocês que deixem o like no vídeo, se inscrevam aqui no nosso canal caso vocês não sejam inscritos e também ativem o sininho das notificações porque sempre que sair vídeo novo aqui, vocês estarão recebendo aí as notificações, beleza? Bom, esse aqui é o aplicativo, vocês vão abrir ele, ele possui essa interface bem simples, tá bom? E o que acontece? Aqui vocês vão trocar a sua memória interna pela memória RAM. Então vamos supor, se eu tenho 3 GB de memória, ou melhor, se eu tenho 4 GB de memória RAM, eu posso utilizar um pouco da minha memória interna para assim eu conseguir ganhar mais memória RAM, tá bom? Então, sei lá, aqui ele está em megabytes, tá bom? Então vamos supor, se eu quiser ganhar mais 1 GB de memória RAM, eu vou colocar 1.000 MB, que é equivalente a 1 GB. Se eu quiser ganhar 2 GB, eu coloco aqui 2.000 MB, tá bom? Desse jeitinho aqui. Calma aí. Se eu quiser 3 GB, eu vou colocar 3.000 MB. Nisso aqui, o que acontece? Vai ocupar 3 GB de memória interna, tá bom? Do meu celular. Mas, de compensação, eu vou ganhar 3 GB de memória RAM. Então, para isso, eu seleciono a quantidade que eu quero ganhar, no máximo, coloco em 3 GB, tá bom? No meu caso aqui, eu vou botar 2.000, né? 2 GB. E vou clicar em criar swap, tá bom? Aqui, ó. Ao criar o arquivo swap, será consumido 2 GB ou 2.000 MB de seu armazenamento. Deseja continuar? Sim. Vai aparecer um anúncio. Quando esse anúncio carregar, então, beleza, o anúncio aqui foi finalizado. Eu posso pegar, posso estar voltando. E agora, vai estar criando aqui o arquivo, tá bom? E isso pode demorar aqui alguns minutos. Então, vamos aguardar. E então, beleza. Arquivo swap criado com sucesso. Vou dar um OK. E agora, eu posso verificar aqui no meu armazenamento. Vocês podem ver que aqui embaixo, no canto inferior, está o local do arquivo. Na pasta Android, data. Aí, vai ter aqui o arquivo. Então, vamos procurar meus arquivos. Armazenamento interno. Android. Data. E agora, vamos procurar aqui o aplicativo. É isso aqui, ó. Com ponto Alacore. Então, a gente pega, clica sobre ele. Files. Aqui, ó. Swap. Vocês podem perceber 1,95 GB. Que é pertinho ali de 2 GB, tá bom? Então, através dessa forma, eu vou conseguir aumentar a memória do meu celular Android. De forma bem simples e fácil, tá? Então, vocês podem baixar o aplicativo na descrição do vídeo. Eu já vou estar finalizando o vídeo por aqui. Tá? Um abraço a todos. Até o próximo vídeo. E valeu! É... Um abraço. E aí, vai.